Eu vim visitar o doutor Márcio Grave, porque a gente tá na época de querer colocar um biquíni, um maiô, ir pra praia, usar um decote bacana. E aí gente, como é desejo das mulheres ter essa parte bem bonita, pra usar aqueles colares bonitos, enfim, a autoestima, né? A gente gosta de se sentir bonita. E quando a gente faz um implante de silicone, quando a gente coloca uma prótese, a gente sempre fica na expectativa, né? De como é que vai ficar, se vai ficar legal, tal. Mas muita gente breca na hora da recuperação. Fala assim, ai, mas sei lá, né? Agora, não sei. Recuperação, vem verão, vem isso, vem aquilo. A gente sempre vai protelando. Mas eu vou te dizer uma coisa, a recuperação, o doutor Márcio Grave estava me falando que é muito rápida. Fato, tudo bom, meu querido? Tudo bem, tudo. E você, Fabiola, tudo bem? Também, graças a Deus. É vero isso que eu falei? É, as técnicas evoluíram de colocação de silicone, Fabiola. E agora, está na moda, aqui na região sul, a rápida recuperação na colocação de silicone. Essa é uma técnica que eu já faço desde 2011, 2012. Eu comecei a fazer, eu entrei em contato com a técnica, ainda lá no Rio, onde eu fiz a especialização. E eu coloquei silicone numa paciente em 2011 e falei o que a gente sempre escuta. Não pode mexer os braços por três semanas, um mês, não pode dirigir, não pode fazer isso ou aquilo. E aí a paciente, orientei ela e ela voltou duas semanas depois com as glândulas sudoríparas inflamadas na axila, uma hidroadenite. Ela levou ao pé da letra, ela só passava desodorante e mantinha os braços para baixo. E virou praticamente um robozinho, né? Para se virar e tudo mais. Ela seguiu as minhas recomendações. Só que, aí eu vi, não. Isso aí está gerando um dano até ao paciente de não mexer os braços. Tive que até passar um antibiótico para ela. Falei com os meus preceptores, com os meus professores na residência e eles me falaram sobre um cirurgião norte-americano, o John Tabitz, que fazia, tinha publicado alguns artigos sobre um avanço técnico na colocação de silicone. Baixei os artigos, acabei comprando o livro dele. Eu comecei a reproduzir a técnica dele. A técnica, basicamente, Fabiola, é evitar sangramentos durante a cirurgia, com a cauterizar todos os vasos e não dissecar demais. Para quê? Para o implante ficar justo, para o implante não dançar, não se mover dentro da paciente. Esses são os dois princípios básicos da técnica de rápida recuperação. Tem outras questões de dissecção, não pode encostar no gradil costal, nas costelas. Tem vários outros detalhes que aceleram a recuperação. Essa rápida recuperação é possível em pacientes de mamoplastia de aumento ou aumento das mamas primário, que é aquela paciente que tem pouca mama e só coloca silicone. Em pacientes que é necessário fazer a mastopexia ou lifting, que é elevação, subir a mama, eu faço a mesma técnica de colocação de silicone, porém a recuperação tem que ter um cuidado maior. Essa fast track recovery, a rápida recuperação desse americano, do John Tabitz, que eu faço, ela permite que a paciente mexa os braços já no mesmo dia, no outro dia. Dirigir também é mais rápido, geralmente com 3 a 5 dias é possível. Claro que isso varia de paciente para paciente. Eu não posso generalizar isso para todo mundo. Tem paciente que vai sentir um pouquinho mais de dor, sim. Eu prescrevo medicação analgésica no pós-operatório. Então, mas tem pacientes que às vezes não usam quase nada de medicação analgésica no pós-operatório. Mas é claro que a gente não pode generalizar, né? E é claro que a gente tem que tomar todos os cuidados. E você é muito cuidadoso, né, Márcio? Como médico, como cirurgião plástico, você segue padrões e que a pessoa fica realmente segura. Você vem ao consultório. Na consulta, eu acho que a pessoa consegue abrir o coração, né? Tudo que precisa. É importante o paciente falar, abrir o coração na hora da consulta, como você falou. Por quê? Porque é na consulta que é a base de tudo. Então, se o paciente omite alguma informação ou às vezes esquece e no próximo retorno acaba falando. Então, é muito importante falar tudo sobre todas as doenças, sobre todas as medicações em uso, todas as alergias. Para quê? Para a gente se cercar de segurança. É isso que nós queremos. Segurança, os dois pilares. Mas é segurança e o resultado. É isso que são os dois pilares da minha carreira. Que é o que importa, né? E o local onde se faz, ser um local seguro. E em época de pandemia, eu até achei que a mulherada fosse ficar mais tranquila de cirurgia, mas... Pois é, Fabiola. Todos os anos, a partir de junho, julho, agenda lota. Então, esse ano não foi diferente. Estou operando até sábado e domingo. Pois é. E eu não consigo me clonar, né? Quem me procura quer operar comigo, não é? Não quer operar com... auxiliar comigo aí. Então, estou operando até final de semana aí para dar... para dar conta aí da grande demanda. Nós, mulheres, estamos cada vez mais exigentes em relação ao tratamento que a gente quer ter, né? Principalmente em época de pandemia, em que a gente entendeu o quanto a saúde é preciosa, né? E o quanto é importante você entregar nas mãos de quem você, de fato, confia aquilo que é o teu sonho, né? Porque colocar um implante de silicone é sonho, é desejo de muitas mulheres, né? E às vezes elas ficam ali anos e anos protelando. Primeiro tem os filhos, depois... Quando chega o seu momento, aí a gente quer realmente ser bem tratada. Então, a maioria das minhas pacientes se programa antes, isso é fundamental também, não fazer nada de súbito, de uma hora para outra, para se programar. Às vezes, as pacientes para outras cirurgias como lipoaspiração, abdoneoplastia, é necessário perder, eliminar alguns quilinhos antes da cirurgia. Para quê? Para trazer segurança e para o resultado ser melhor. A lipoaspiração, ela não foi feita para paciente obeso. Ela foi, pelo Ilu, pelo francês, que foi precursor, o inventor da lipo, ele inventou a lipo para gordura localizada, não para gordura generalizada. Então, Fabiola, se indicar uma lipo em um paciente acima do peso, nós estaríamos correndo risco. Então, é preciso se programar, sim, para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Agora, uma coisa eu vou falar. Todo mundo se programa porque é sonho de todo mundo, né? Inclusive, não só das mulheres. Sim, eu faço com bastante frequência a correção da ginecomastia, que é a mama masculina. Eles fazem mesmo, né, Márcio? Faz, e geralmente é uma associação entre gordura e glândula mamária. Aí faz uma lipo também? Lipoaspira e, se necessário, retira uma incisão, incisão de Webster, que é uma incisão em meia lua, para retirar a glândula que está atrás da areola. Hum, essa especialidade sua, que trabalha com autoestima, eu acho que é uma parte da medicina que eu admiro demais, porque a pessoa entra de um jeito, não que ela entre mal, mas ela sai muito melhor do que quando entrou, né? E agora também é uma época... Eu tenho visto tanta pálpebra, Márcio, que você tem feito. Sim, Fabiola, eu estou fazendo muita pálpebra, porque com a máscara, na pandemia, acabou ficando em evidência, aquela pelezinha em excesso, que acaba produzindo um ar de cansado na pessoa. E teve uma procura muito grande para a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras. E a recuperação? A recuperação da blefaroplastia, ela é rápida. Então, o paciente volta a trabalhar já, dois, três dias, já volta a trabalhar. Claro que é necessário usar um óculos escuro. Fica com um pontinho por sete dias. Eu mesmo retiro aqui no consultório. E, às vezes, pode ficar um roxinho, sim. O roxo é o ciclo da equimose, fica roxo azulado, azulado zerdeado, zerdeado amarelado. Em torno de 14 a 21 dias, ele desaparece. E aquela gordurinha, Márcio, embaixo do olho, isso faz junto com a blestra? As pálpebras, ela tem as bolsas de gordura. São duas bolsas de gordura na pálpebra superior e são três bolsas de gordura na pálpebra inferior. Então, quando tem indicação, é retirada a bolsa de gordura, sim. Ou reposicionada a bolsa de gordura, em alguns casos. E dá pra fazer tranquilamente. Doutor, olha a minha! Ai, gente, esse é o meu sonho, tá? Esse é o meu sonho, né? Ah, eu faço, a maioria eu faço com anestesia local e uma leve sedação. E a paciente tem a alta logo após, que é o day hospital, né? Que vai embora no mesmo dia pra casa. O Márcio sabe que é sempre um prazer enorme estar com você. A gente tem muita admiração pelo teu trabalho. E agradecemos também o fato de você ter nos recebido, né? No seu consultório. Eu sei que o teu dia tem sido grave. Ó, nós estamos aqui à noite, né? Mas o Márcio sempre muito gentil em abrir e conversar. Isso é muito gostoso, porque a gente já tem uma empatia, né? Já. E nós e sua com o nosso público também, Márcio. Eu que agradeço, Fabiola, muito obrigado por vir até o meu consultório. E agradeço a audiência também. Qualquer dúvida, pode enviar pelas redes sociais da Fabiola, pelas minhas redes sociais. Se eu puder ajudar, estou à disposição. E aí E aí E aí E aí E aí